Olá meus amigos, tudo ok? Aqui quem fala é o Akira e estou aqui em Pokémon Yellow. É aquele Pokémon velho que nem gosta, ninguém mais joga, porque as pessoas são... burras. Então, eu não vou fazer uma série de Detonado, só vou mostrar alguns bugs que tem nos jogos de Pokémon. Isso aqui é uma série que eu mostro todos os bugs das franquias de Pokémon, desde a primeira geração até a quarta geração, porque a quinta... Isso é meio difícil, né? Porque a gente tem o TDS, não tem emulador, eu sou pobre, não tem dinheiro, vou comprar nada, né? Vocês sabem, né? Então... É, tem como viver com isso. Ai meu Deus do céu... Então... Esse aqui será o primeiro episódio em que eu mostrei os bugs. Bem, esse daqui é meio que um bug, porque olha aqui, não tem som, não tem música, né? Normalmente tinha que ter uma música no jogo, né? Sai som no... Tipo, no... Nas paredes, no bato. Seu Pikachu fala! Olha o Pikachu, olha. Que bugado! Olha, tá vendo? O Pikachu fala, ninguém... Ninguém aqui tá falando. Nossa... Tá me dando uma dor de ouvido esse barulho irritante. Parece que eu tô jogando Last Silver. Meu Deus do céu. Ó, fica vendo. Ó o bug, ó o bug, ó o bug. Ó o bug. Pronto, 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 pronto. Vai dar a freg. Tira. Então, é isso, né? Vocês viram? Que bug, ridículo. Não sei como é que eu fiz isso. Estranho, né? Então, vamos começar com o bug que me interessa. Por um motivo de estar aqui. Na cidade chamada de... De... Qual é a cidade? Se é que seja Fusca. Que eu não sei. Deixa eu ver. Não, não quero entrar no Safari. Depois eu vou entrar lá, porque... Um bug da zona do Safari, meu Deus do céu. Não sei, gordo, na frente eu sou gordo. Vamos ver isso aqui. Porque... Pra... Não quero saber. É Fusca. Fusca. Cuidado. Amor... O amor é rosa. Ai, que venezinho, né? Isso é verdade, né? Porque é a Luca, né? Já deve todo mundo saber. Que a Luca é perfeita. É Fusca ou Fusca, alguma coisa assim. Não sei. Eu sou muito burro. Então, vamos fazer o bug. O bug é o seguinte. Você tem que entrar aqui, ó. Safari Game. Temos que pe... Pé. Ó o analfabetismo, ó. Temos que... Tem um Q ali. Tem um Q. Apenas um Q. Analfabetismo... Existe. Como é que esse cara vai falar? Oi, eu sou... Não. Não, não quer saber. Bosta. Vamos entrar aqui. Oi. Aqui é o Analfabetismo Safari. Fagando esse dinheiro aí, você entra e pode pegar o que quiser, né? O Analfabetismo Safari. Vai a caça? Sim. Você diz que sim. Aí você entra. Você sai. Já vai? Assim? Não. Você vai, volta, ó. Tá vendo aquele belo minuto de save? Do jogo. Então a gente vai salvar aqui dentro. Né? A gente vai salvar aqui dentro, porque é bonitinho salvar aqui é interessante. Vamos dar um... Nosso querido reset. Espero que o meu mouse não esteja aqui na frente do... Do coisa, porque sempre o grafo Pokémon fica com o mouse na frente. E o cara vai perguntar se você quer entrar na zona do Safari. Tá vendo que ele já estava lá dentro. Então a gente vai sair. Vamos dar uma... Uma zoada aqui. Fora... Uma... Ele tem que sair dessa cidade. O bug tá errado. Um... Vamos dar uma zoada aqui. Uma vez que... Pokémon... Um... Uepbel. Que Pokémon feio é esse? Um Odish. Unum... 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 Nat... Belsprout 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 Nossa pra mim tá saindo um barulho de um pokémon Parece que esse pokémon tá morrendo Yey, oi Pikachu, oi Pika Pika Vamo lá, mbola Pika Pika Vamo lá Pika Pika Vamo lá Pika Pika Vamo lá Pika Pika Vamo batalhar Pika Pika Vamo batalhar Pika Pika Vamo ver que pokémon é esse Pika Pika Um Pidiota Uma pokémon é gay vindo em 20 Ou 4 de nível Eu ganhei Ah, tchau Pika Pika Vamo colocar o nosso Kizu Zap Bico contra Bico É, não ganhei de qualquer jeito Yey, yey Não, não quero bater não Nossa que o amor é feio, meu Deus do céu Vai mata, mata, mata Matou o Pidiota, matei o Pidiota 25 Yey Que... Ni... Que pokémon é esse? Não, esse aqui é da segunda geração né? Deve ser Mas feia pra caramba, meu Deus do céu Que horror, ai que bosta É um punk É um punk Confio Ah, tô com o Xeric Heart Ótimo Nossa, quanto pokémon o cara tem Deixa eu tocar o raiva A raiva não é forte não, a raiva é forte pra caramba Nossa... É um punk Eu não sei Eu não sei Que o que é que é que é que é o знаете? O que que eu vou mostrar mais, vamos, vamos, faço mais rápido quando a gente ficar lotando, vamos lá. Meu Deus, que chato. Ser chato, paca, não, você é chato, sabia? Picar, picar, não é coisa não. Opa, forte. Meu Deus, eu não quero ficar batalhando. Eu não quero. Dá para os dois, cinco, ah, ótimo. Olha, ganho trovão, nossa, trovão, trovão, que forte. Não, meu Deus do céu. Esses treinadores estão de brinquedo e comi. Vocês estão de brinquedo e comi, né? Vai, toma isso, Odishi. Odishi, Odishi, Odishi Onishi, ó, me chamar de lado. Ai, eu tô ficando louco. Meu Deus, por que? Aí, os atos, mata-se. Odishi. Não. Não, não tem que, tem que aqui. Não tem que ficar andando, vai, vai. O peixe morreu, né? Ai, que bosta. Não dá mais procurá-lo todinho. Eu vou ficar zoando aqui. E, dindão, acabou. Eu só fariguei, mas acabou. Eu nem estava, ó. Foi transportado. Fez uma boa caçada? Não. Eu penso, perdi meu Pokémon. Olha, olha, olha o bug. Olha o bug. E aqui é a Grit City. E, eu tô preso aqui agora. Essa aqui é a Grit City. De Pokémon Yellow. As versões Red, Blue e Green também tem elas. Ai, que legal, que interessante. Que bug. Ai, ai. E pra sair daí, tem que ter o HM Fry. Ou cheat de atravessar paredes. Se não tiver nenhum desses, ó. Perdeu. Perdeu seu save. Você perdeu tudo. Sinto muito. Então, é isso, né? Ai. Deixa o seu like se você gostou. Favorite o vídeo. Que isso ajuda muito na divulgação desse vídeo. E se não está inscrito, por favor, se inscreva para receber mais vídeos desse canal. Então, obrigado por ter visto. E... E... Hum-hum-hum-hum-hum-hum-hum. Hum-hum-hum-hum-hum. Obrigado.